Fala galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, tô devendo isso pra vocês. Dizer primeiramente que eu tô muito feliz, muito satisfeito com o resultado, com a interação de vocês, com o compromisso de vocês com o meu canal. Vou passar aqui por alguns comentários, vou interagir com vocês em cima do que tem aqui, pra que a gente possa estar cada vez mais perto, cada vez mais junto, tá bom? No meu primeiro vídeo, que foi aquela viagem pra Argentina, atrás dos 400 gols, o Paulo Eduardo escreveu, caramba Falcão, falta o gol pro rei chegar nos 400 gols pela seleção. Se juntar todos dos interclasses que disputei na minha vida, não chega a 10 gols. Realmente, Paulo Eduardo, são marcas que eu busquei na minha carreira. Nessa viagem da Argentina que você comentou isso, acabou não acontecendo, aconteceu depois. Mas você deve ter um pouco mais do que 10 gols, tenho certeza disso. O Luiz escreveu, não pude ver Pelé, Maradona, Romário, Bebeto, Cruyff, etc. Mas eu pude ver Falcão. Obrigado pelo carinho Luiz, fico feliz de escutar esse tipo de comentário, não só de você, como de muitas pessoas e ser comparado a esses gêneros do futebol. Sou uma formiguinha perto deles, mas fico feliz pelo seu carinho aí. Canal Júlio 10, César, você é monstro, não consigo imaginar você não vestindo mais amarelinha. Então, Júlio 10, é uma sequência de vida, né? Eu tive o privilégio de ficar por 20 anos, talvez o atleta que mais vestiu a camisa de uma seleção em qualquer esporte relacionado a futebol. E fiz tudo com muito amor e carinho e valeu muito a pena. Deixei todos os recordes possíveis e fico muito feliz por esse comentário. Danilo Miller, que atenção que ele dá pra todos, rei é rei mesmo. Eu acho que isso faz parte, a pessoa que consegue um auge, um reconhecimento, é por causa do público. Então, eu acho inadmissível não retornar o carinho que é recebido. Então, eu procuro ser assim no meu dia a dia, na rua, nos aeroportos. De verdade, eu não ligo. Procuro atender o máximo de pessoas possíveis. Valeu? João Vitor Correia Cordeiro. Se o Pelé é o rei do futebol, você é o rei do futsal. Fico muito feliz de ter criado essa hashtag, o rei, que pegou no mundo inteiro. Virou uma marca registrada e o Pelé realmente é o rei do futebol. E eu escutei a mesma coisa do próprio Pelé, de me chamar de Pelé do futsal. Então, eu fico muito feliz por isso. Valeu? Aí, teve aqui as 400 vezes de Falcão, que foi um outro vídeo, quando eu consegui chegar nos 400 gols. Tem também do Tainando Padilha. Nome difícil, hein? Foi demais, Falcão. Perdi a conta de quantos jogos seus já havia aqui em Jaraguá. E não podia perder seu último com a seleção. Você é um mito, orgulho aqui de Jaraguá. Te amamos, Falcão. Tainando, pra mim foi um prazer enorme morar por oito anos em Jaraguá do Sul. Eu sempre falo que foi o clube mais importante da minha carreira, pelo tempo que eu fiquei. Foi onde tudo aconteceu rapidamente. Então, o lado profissional que o Jaraguá do Sul me abraçou e me deu. Foi muito importante. Então, um abraço pra você e pra toda Jaraguá do Sul. Weber Jr. Que emoção! Aprendi a jogar futsal, vindo a sarenda jogar bola. E hoje vejo ele aposentar. Obrigado por tudo, ídolo. Você nunca será esquecido. Weber, realmente, né? Como eu falei já outras vezes, é um ciclo que todos nós passamos na nossa vida, independente da profissão. O atleta tem seu prazo de validade e o meu chegou com 41 anos. Sou privilegiado de ter jogado até os 41 anos. Você aprendeu a jogar, me vendo jogar. Eu fico muito feliz por isso também, de ser uma referência pra você, meu irmão. Um abraço e tamo junto. Tem também o Matheus Sueirocini. Parabéns, Falcão. Obrigado por tudo que você tem feito pelo esporte, por ter inspirado tantas pessoas. Graças a Deus tive a oportunidade de ver você jogar e foi incrível. Você é monstro. Valeu, Matheus. Fiz tudo com muito amor, com muito carinho. Trouxe a alegria de jogar uma pelada na rua pro meu lado profissional e tudo isso valeu muito a pena. Valeu, Matheus. Vinícius Martins. Só em mim que escorreu uma lágrima com esse vídeo do rei, me veio lembranças de acordar cedo e ver seus shows, cara. Você é um ídolo pra todos que admiram futebol alegre. Parabéns pela carreira e muito obrigado. Vinícius Martins. Pô, muita gente escreveu que chorou muito nas minhas despedidas e sentiu demais, porque realmente, né? Sou 20 anos de seleção brasileira. Quantas gerações eu fiz parte, né? Hoje quem tem 60 anos me acompanha desde os 40. Quem tem 40 cresceu junto comigo, que é a mesma idade. Quem tem 20, quando nasceu, já nasceu me acompanhando na seleção brasileira. Quem tem 10, hoje o YouTube aproxima muito as pessoas. Então, o parar de jogar profissionalmente não quer dizer que eu não vou rodar o Brasil e o mundo fazendo jogos e exibições aí. Tenho certeza que eu vou continuar alegrando muito vocês, tá bom? Um abraço. Depois teve o vídeo Embaixadinhas Impossíveis do Falcão com o Lucas Bezeka. Desafio do Rei. Foi um prazer ter o Lucas Bezeka no meu canal. O Marquinhos escreveu. O cara domina a bola já dando lambreta. Que piada. Então, se tudo é treino, eu sempre falo que a habilidade é um dom e você tem que aprimorar todos os dias. Então é gostoso, às vezes, a bola vem e já dominar dando a lambreta. É alguma coisa que eu tive que treinar algumas vezes pra poder executar. Treina aí que você consegue. Teve do Carlos Eduardo. O cara, além de ser o maior jogador da história, tem um baita talento pra falar diante das câmeras. Só eu que reparei nisso. Dá até gosto de assistir. Parabéns, Rei. Acabou de ganhar mais um inscrito. Na verdade, em entrevistas na televisão tem até mais facilidade. Aqui no YouTube eu preciso aprender um pouquinho as deixas, o momento certo. Tudo é um aprendizado, mas eu tenho certeza que eu vou pegar rapidamente. Então, Carlos Eduardo, obrigado por ter um elogio diferente. Não só pelo que eu faço com a bola nos pés, mas também nas palavras, na forma de conduzir. Mas cada vez mais a gente vai aprendendo. Valeu, Carlos. Um abraço pra você também. Tem aqui o Eduardo da Silva Costa. Rei Falcão, chama o Ronaldinho Gaúcho. Vocês dois são os melhores do mundo. Eduardo da Silva Costa. Tenha certeza que em 2019 terá vídeo sim com o Ronaldinho Gaúcho. Já está combinado, já está falado. Vou ter que pensar em alguma coisa surpreendente pra viralizar no mundo inteiro. Mas entre eu e o Ronaldinho tá tudo certo. Só esperar passar um pouquinho de tempo e ele voltar das férias dele. Eu também. Mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai rodar o mundo inteiro. Você com certeza vai ter esse vídeo no canal. Obrigado pela lembrança aí. Tem aqui o Zense Coates. Nossa, difícil, hein? Comecei a driblar muito por causa de você, mano. Muito obrigado pelos ensinamentos. Zense, é isso aí. É treinar, é querer ser alguém, é querer imitar. Quantas pessoas eu imitei quando era moleque e trouxe pro meu lado profissional. Imitar nunca é ruim, principalmente quando você imita a boa, como foi comigo, como é com muita gente. Que tem que sim aproveitar as coisas boas que são colocadas. Então, Zense, um abraço e continue treinando. Valeu? Depois teve o gol na gaveta de letra. O desafio do rei. Marquinhos Gameplay. Jogar do lado do Falcão é fácil. Agora, jogar contra ele é apelação. Nosso 12. Olha, tem muitas histórias bacanas de amistosos que geralmente a galera fala. Falcão, já que eu vou jogar contra você, amistoso, eu sou o número 8, hein? Não esquece, se for dar uma carretira, dá uma carretilha em mim. Então, tem gente que se diverte com isso. Aconteceu muitas vezes. Claro que não em jogos oficiais. Mas é muito legal. Já foi mais apelação quando eu era mais novo, né? Mais fininho, corria mais. Ultimamente, tava mais fácil. Mas obrigado pelo comentário. Júnior Alexandre. Que é um textão, hein? Falcão, você é sensacional, irmão. Humilde demais. Obrigado pela atenção que me deu anos atrás, quando esteve na minha cidade. Foi uma satisfação te conhecer e ter a oportunidade de jantar ao seu lado. Não sei se você lembra, sou um moleque que quase morreu afogado com um pedaço de carne jantando do teu lado. Valeu pelo tapinha nas costas pra me desafogar. Voa, rei. Júnior Alexandre. Eu lembro dessa cena. Foi desesperador. Eu não lembro a cidade exata. Bem do meu lado, meu irmão. Pô, foi comer um pedaço de carne desse tamanho, sem nada pra engolir. Travou, quase morreu. Literalmente, graças a Deus eu tive a percepção. Consegui chamar todo mundo, te dar um tapinha nas costas que você desafogou. Já branco, roxo. Mas eu lembro totalmente da história. Que bom que você tá bem. Luiz Henrique. Apesar que o mito confirmou a aposentadoria, a lenda só vai crescer. E esse canal só vai ao rumo do sucesso. Esse é o nosso 12, que será lembrado eternamente. É nóis, Falcão. Verdade. Eu acho que o YouTube hoje é uma sequência bacana de tudo que eu fiz nas quadras. Hoje é uma oportunidade pras pessoas continuarem te assistindo, continuarem te acompanhando. Como eu falei, eu paro de jogar profissionalmente. Porém, eu vou rodar o Brasil e o mundo fazendo jogos, exibições, que é muito mais até alegre. Eu vou poder fazer as coisas que eu pensar na hora que eu quiser, sem compromisso nenhum. Então o lado profissional para, né? Aquela final de campeonato, aquele friozinho na barriga. Mas esse lado de rodar o Brasil, me divertindo e o mundo vai continuar. Obrigado pelas palavras aí, Luiz. Depois teve outro vídeo, que foi domínios impossíveis com banheirista. Desafio do Rei, que também foi muito bacana. Foi muito legal ter o banheirista aqui comigo. Lucas, 1016 Lima. Melhor da história no futsal. Boa sorte agora como youtuber, monstro. Obrigado, Lucas. Estou curtindo demais essa interação com vocês. Receber essas mensagens de vocês me deixa muito feliz. E tenha certeza que o canal só vai crescer. Um abraço. Falcão é o melhor. Tenho orgulho de já ter visto você jogar pessoalmente. Faz vídeo com o Fred do Desimpedidos? O que é do Fred tá guardado? O vlogs e tutoriais. Vou fazer o desafio, porque eu não aguento mais escutar que eu perdi pro Fred. Claro que eu vou fazer um desafio pra eu ganhar. Mas também, em breve, em muito breve, tem aqui a revanche com o Fred. Valeu? Falcão faz parecer fácil. Você é louco. Jean Assis. Obrigado, Jean. Obrigado pelo comentário, irmão. Ângelo Rafael. Falcão é monstro. Aqui em Sorocaba, todo mundo fala dele. E ainda mais pra nós, que somos atletas da cidade. Incentivando todos, até mesmo de outro esporte. Ângelo, obrigado. Embora eu seja do futsal, eu acho que é interessante a prática de qualquer esporte. É valorizar todo o lado profissional, de qualquer que seja. Eu acho que o Brasil merece mais incentivo a todos os esportes. Muitos esportes ficam atrás, diferente dos Estados Unidos, China, que tem sempre mais de 10 esportes com a mesma visibilidade. E aqui no Brasil, a gente tem esse lado complicado, que é o futebol muito acima e depois todos os outros. E tem outros muito abaixo, que mereciam mais respeito. Obrigado pelo carinho e contem sempre comigo. Ensinando a lambreta perfeita. Também foi um vídeo que rolou no canal. Deu uma repercussão muito bacana. William Menezes. Melhor tutorial. Agora eu vou lambretar meus amigos. Isso aí, William. Treina muito, que você vê que é prática. Você praticando, você vai conseguir fazer nos seus amigos. Um abraço. João P5K. Ensina a rei. Amanhã tem que ter classe, prometo que vou tentar. Tamo junto, Falcão. É isso aí. Pega todos os detalhes, vai, volta, vê o vídeo de novo. Claro, praticar tem que treinar. E com certeza você vai estar conseguindo. Valeu? Um abraço, João. Gamer Infinity. Mano, você é top, velho. Eu já sonhei um dia com o rei ensinando o que faz melhor. Valeu, Gamer Infinity. Obrigado pelas palavras. E acompanha que cada vez a gente vai estar ensinando mais coisas aí, tá? Esther Ferreira. A inclinação do corpo ajuda na hora de conseguir mandar a bola pra frente? Com certeza, Esther. Você não domina de bola num jogo. Você tem que saber o que você quer. Ficar com a bola pra você. Já dominar ajeitando pra chutar. Dominar pra dar um passe. Então, você tem que dominar todos os movimentos. O que eu quero? O que a jogada pede? Então, não é uma característica única. Você tem que adaptar ao que a jogada de momento pede. Valeu? Canal do Alas. Rei Falcão. Comecei a treinar a lambreta depois que vi tu fazer. E estou conseguindo fazer no jogo. É isso aí, Alas. É treinar. É execução. Como eu falei. A habilidade é um dom. Mas quem não tem. E treinar e insistir vai conseguir fazer. E com certeza você é um desses. Valeu, Alas. Um abraço. Domínio perfeito com o Falcão. Também foi um vídeo que rolou aqui no canal. Juan Rodrigues Nascimento. Falcão, o verdadeiro ídolo do Brasil. Sou brasileiro, gosto do Brasil. Nunca saí daqui e nunca vou sair. Amo o meu país assim como você. Valeu, meu amigo. Você me inspira a ser melhor no futsal. Rony. Obrigado, Rony. Que alegria, cara. Espero que você inspire seus amigos também com essa sua força de vontade. Renan e Saba. Poxa, Falcão. Você deve passar super cola no peito. Toda vez que eu tento dar essa matada de bola, a bola escapa. E acaba correndo pra frente, rei. Tem alguma dica? Busca lá o vídeo que eu postei das matadas no peito. Presta atenção em tudo que eu falei. Que faz muita diferença. Dependendo do ângulo da bola. Onde você domina. Se você quer ela pra frente. Se você quer ela matada. Isso faz a diferença. Aproveitando, tô gravando aqui. Vocês estão escutando os barulhinhos aí. É que o Dibrador está gravando ali com o vem pro foot. Estão se divertindo ali. Mas nada que atrapalhe a gente aqui. Gu, goleiro. Seu peito não dói não? Não, Gu, não dói. No começo, quando eu não tinha técnica, até doia um pouquinho. Mas muito pelo contrário. Hoje, a bola pode vir de 100 metros. Pode vir de 50, de 20. Junto com a velocidade dela. Então, o peito não dói. Independente da força que ela venha. Carlos Ferreira. Fui jogar nos jogos futsal. Me inspirei em você, Falcão. E acabei fazendo dois gols. Observação. Verdade. Sem brinques. Carlos Ferreira. Fico feliz. É isso aí. Eu também, quando eu era moleque, eu buscava vídeos. Eu tentava me inspirar em alguém. Imitava e sempre dava certo. Que bom que eu sou uma referência pra você. Ó, vamos aumentar esses gols aí. Tenho certeza que você vai fazer muito mais. Um abraço, Carlos. E a última de hoje, gente. Victor Beve. Mano, eu consegui fazer finalmente esse doido. Valeu, Falcão. Melhor o rei. Victor, manda pra gente esse vídeo aí. Que legal. Fico muito feliz de estar funcionando de alguma maneira. E eu fico feliz por todas as mensagens de todos vocês, gente. Então, deixe sempre sua mensagem. Que eu tenho com certeza um dia eu vou estar lendo aqui pra vocês, tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo. Não esqueçam. Dá like, curtam, compartilhem. Põe o sininho. Que pra mim é muito bacana e fico muito feliz, tá bom? Um abraço e até a próxima.